Sim Deus mandou te avisar que fé deu tudo certo Você leu errado? Aqui já Isso é um F Deus mandou te avisar que já deu tudo certo Você falou fé, onde que é um F, amor? Isso é um F pra mim Aqui? É Amor, você tá dormindo? Aqui já deu tudo certo Amanhã então Pra me depender como que eu faço meu F Não, amor, eu já entendi que você estava dormindo Tá tudo certo Não estragou Deixa eu descrever primeiro Tá bom Oh, caralho Oxi Deixa eu descrever de novo Porque eu escrevi errado Acho que faz tempo que eu não escrevo Ontem já há dois anos Ontem já Ó O seu O seu Amor, mas é o seu F que tá O seu F Não, amor O meu J é um J O seu F é um J Mas tudo bem O que importa é a mensagem Ó, vou fazer meu J Meu F pra você Pera aí Ok Os dois dá pra entender Mas a sua letra é linda, né? Você fez caligrafia Não, a sua também é linda Até quantos anos? Até os vinte e cinco? A sua A sua também é linda Mas ó Garranchão Não Vai, gente O que Não, o que Dá pra entender Mas É que às vezes dá uma engasgadinha Igual se eu li ali Fé, mas era já E tem mais mensagem dentro Você leu? Você não deixou eu ler? Não, porque esse é pra você Não posso ler em voz alta? Não, esse é pra você Vou ler E olha só o que chegou aqui em casa O grupo Mimos Malini Ana, Pathy e a Su Mandaram em comemoração Esse mês de setembro Que tem tanta história, né? Pra nós, Malines Esse quadro lindo Você é meu porto seguro Somos Malines Olha que coisa mais linda Amei demais Muito obrigada, meninas Deus abençoe vocês E deixa eu mostrar O tanto de coisa linda Que a Mariana Rui mandou Gente Olhem isso Pra todas as ocasiões Olhem essa perfeição Vou mostrar assim rapidinho Mas depois Conforme eu for usando Eu mostro Na orelha pra vocês Olhem isso Gente, que espetáculo Amei, amei, amei Usarei muito Se prepare Correria Master Que amanhã é o grande dia Do DVD de 15 anos E amanhã de Mariana Tô abastecendo Pra ir buscar mamãe Buscar maninha Maninho Ai, tô muito feliz E aí, gente Tô pensando o seguinte Amanhã é um dia muito especial, né? E aí Eu tô pensando em fazer uma live Me produzindo com vocês Só que Como eu vou muito cedo Porque Vou chegar junto com o Mariana Ele vai mais cedo Pra atender a empresa e tudo mais Teria que ser tipo Umas três da tarde O que vocês acham? Vocês acham que rola A gente fazer uma live Três da tarde Pra eu ir me maquiando Pra... Eu não, né? Que a Dani vai me maquiar Mas pra durante a maquiagem A gente ir conversando E mostrar Não acredito, mãe Que a Giovana não veio Não veio, Jaqueline Perdeu o voo Perdeu Demorou Meu amor Como é que é? E a cama certa É uma pessoa errada Que só quer meu beijo Meu love E nada Que só quer meu beijo Meu love Tô na cama certa Com a pessoa errada Que só quer meu beijo, meu love, mais nada Que só quer meu beijo, meu love Isso é o quê? Você grita, taca, 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 taca Gostosa? Você é sua torça Meus amores, o pedido de vocês é uma hora Então amanhã às 15 horas eu farei uma live de Arrume-se Comigo E uma data especial, precisa ter o quê? Uma marca que eu amo, que eu consumo diariamente Que é o Boticário Então amanhã eu e o Boticário esperamos vocês Às 15 horas numa live de Arrume-se Comigo Especial, gravação DVD de Minhoz Mariano E o que teremos nessa live? Cupom, desconto, mimos Muita coisa pra vocês, então não perca, tá? 15 horas, espero vocês aqui no meu Instagram Meus amores, me preparando para dormir Eu quero saber se vocês têm um costume De cuidar dos fios antes de dormir Que a gente sempre fala o quê? De rotina, de skincare, né? Cuidados com a pele Mas os seus cabelos, você cuida? E olha só quem tá aqui, bem mais perto aqui Nós estamos iguais de vestido preto, de manga Manga, eu, Jaqueline Tá igual a Jaqueline? Sim Ó, mostra, ó O meu tem manga, bufantes, o dela também Estamos gêmulas Sim, Ana Agora vamos lá pro ensaio do DVD de Minhoz Mariano Pra acompanhar, ver tudo que tá acontecendo Ansiedade, Jemil, tá ansiosa? Sim Muito ansiosa? Muito ansiosa Vai dançar muito? Vou Então convida todo mundo pra ir no DVD? É, Glorigo Olha, meu amor Que bom que você conseguiu ver, maninho Que bom, tô muito feliz também Que bom, tô muito feliz também Que bom, você Você não sabe Vai se divertir muito E como? A cunhada também veio Uma leva de cunhada Uma leva de cunhada Te amo Aí eles trouxeram Olha, foi embora Passou embaixo da perna O toicinho e o toição Olha o tanto que ela tá linda Vem cá Princesa Ai, perdão Que loucura, né? Ai Regista, registra E estamos com looks iguais Mostrar pro pessoal Olha Amor, só faltou seu sapatinho branco É Eu tô de azul Gente, eu tô querendo chorar no ensaio Imagina amanhã Tá bonito, né? Eu não sei o que você vai fazer Mas a minha maquiagem tem que dar prova de lágrima Não vai dar nada Pra prova de lágrima Prova de lágrima Tá a coisa mais linda Agora chegou a galera Que vai botar pra quebrar Aqui Fit dance na área, meu companheiro Fit dance na área Fit dance na área Agora eu quero ver o trem vir abaixo Meu povo Fica aí com o frango Já faz um teste Tirou o microfone dele Tira ele do bodypack e liga Ó, cuidado pra você não cair Cuidado Maniando 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 Que saudade de você Como é que você tá? Tá bem? Sim Tá bem? Abaixa aí essa roupa Abaixa aí essa roupa Não pode abaixar Pode, pode Pode Tchau Tchau Obrigado.